Oi e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal no vídeo de hoje mais um penteadeira cápsula no ar e desde já a minha gratidão espero que vocês gostem do vídeo e não esquece de deixar o joinha aqui embaixo para poder fortalecer o nosso canal. Vamos lá, vamos falar de penteadeira cápsula essa semana foi semana de paleta, foi semana de usar produtos mais antigos, de seguir usando produtos que eu quero finalizar e vamos começar. Vou começar com produtinhos de skincare, acabei com meu bepantol, olha a condição dessa embalagem, sem condição mais nenhuma, não sai mais nada aqui e foi um produto que durou bastante, então valeu a pena o dinheiro investido. Rotina da manhã, a Serum de Vizela, que vocês sabem que eu recomendo muito e de Vizela também o Skin Serum Hydra, que eu também tenho recomendado bastante, inclusive agora no verão, porque é um produto mais leve, mas que ao mesmo tempo hidrata, não deixa a pele escorregadia, principalmente para você assim como eu que tem pele oleosa, tá bom? Rotina noturna tem sido o Primer BT Fresh de Bruna Travares, isso mesmo, o Primer BT Fresh. Por que o quê? Porque ele tem ativos de skincare, ajuda aí a controlar a oleosidade da pele e como pra mim ele não, a textura dele não casa tão bem pra rotina de make, eu passei ele pra rotina de skincare e o BT Eye Cream, que é da linha Cherry Blossom, para a área dos olhos. Nos lábios, à noite, sempre uma BT Balmast, que cai bem pra deixar os lábios bem cuidados e hidratados. Já aproveito pra falar que estou usando hoje esse Chodol, que é o Jelly Balm de Melu. Gente, que produto Chodol é esse aqui, gente. Não tem como não indicar ele pra vocês, não tem como não favoritar ele, porque realmente ele tem sido um Chodol aqui. Sigo utilizando o batom efeito gloss de Intense, inclusive entrou aí nos meus produtos que eu quero finalizar este ano. Se você não acompanha esse vídeo, corre pra conferir, saiu na última semana e assim tem 24 produtinhos que eu pretendo finalizar agora em 2024. Outro que tá acabando e eu sigo usando é o Gloss Diamond Black de Mislari, maravilhoso. Pigmenta os lábios, hidrata, deixa uma cor depois. Usando ainda a minha miniatura, né, do Balm e Aluronic de Oboticário da Leme Hibi. É maravilhoso, vale o investimento, tá, gente? Esse daqui eu fiz troquinho de ponto, tudo, sabe? E é bom demais. E batonzinho da semana foi o de Fashion Mimi Collection, que é o Fashion Mimi. Infelizmente a marca não existe mais. Espero que volte com as suas fabricações um dia. E esse batom existe desde a época que a mais vaidosa lançava ele com a Fashion Mimi. E ele é de brilho, que é o que todo mundo hoje em dia tá aí louco surtado e esse batom já era assim desde aquela época, tá? Há muitos anos atrás. Agora eu vou falar desse produto aqui, que é um xodói, um querido de verão também, que é o de Vizela Blindagem, tá? Gotas fixas. Vamos agora de primers. Vou começar com o Yaluronic de Make B. Eu nunca pensei em dizer isso, mas eu tenho amado usar primers hidratantes, principalmente com as bases muito mates, porque ele consegue ornar tudo, sabe? Sim, minha pele é oleosa, hoje é uma oleosidade controlada, então eu tenho propriedade pra falar. E como é que conta a oleosidade? Você cuida aí da sua pele, passa por exemplo solar, você hidrata, você limpa bem, não é só fazer maquiagem, tá gente? Tenho dito isso aqui já há um tempo. E lógico, hidratação por meio de água e alimentação. Vizela, com por filha, é um primer pra poros, mas ele tem um efeito um pouco mais hidratante também. Pra nova semana, eu estou adicionando o The Professional Pure Primer, que é aquele primer que tem partículas de brilho, bem fininho, mas tem uma partícula de brilho. E estou colocando da Dalla o Prime No More Poros, que é o primer pra poros da marca. Bases da semana, foi a base de Vult, efeito mate, e junto com ela, a base levanta tudo de Keynes Berenice. Não sinto o efeito tensão nessa base, mas o que eu posso dizer é que a combinação dessas duas bases é muito boa e faz a duração, fica assim, incrivelmente nesse calorzão, fica sequinho, fica maravilhoso. Pra essa nova semana, duas bases muito boas. Uma, a minha base favorita da vida até então, né? Depois que a de... o Boticário saiu de linha, apesar de que a Salicylic tá começando a entrar também nesse outro lugar. Mas por hora, base mate, cobre tudo, de Boca Rosa com Paiô, é assim a minha base disparada favorita. O tom dela é o Juliana. E não te preocupa se eu não falei os tons, tá? Aqui na descrição do vídeo tem todos os tons dos produtos, bem como o nome das marcas, o nome do produto, tudo bem direitinho. Outra base que eu estou colocando é a base da Chiglan. Olha que base maravilhosa. Essa daqui é o que a gente olha e diz, né? Rica, cara, importada, mas não foi tudo isso de cara, não. Tem vídeo de comprinha dela aqui, basicamente de quase tudo que eu tenho aqui tem vídeo de comprinha. E o tom dela é o Caramel. Essa base também fica muito bonita, você precisa de bem pouca base pra ela ficar lindíssima na pele. Sensacional essas duas belezinhas aqui. Os pós, vou falar de... pós não, né? Vamos de corretivo. Dalla Makeup, tava por aqui com o corretivo da linha My Secret. E o corretivo que tem estado pra finalização é o corretivo de Brenice de longa duração. Com a saída do My Secret, pra fazer um parzinho ali com a base, eu coloquei o corretivo líquido de Boca Rosa Beauty também com Paiô. Esse tom do meu é o Peony. O meu, inclusive, já tá bem usadinho. Esse já é o meu segundo. Agora sim, a gente vai de pozinha. Eu vou começar com o pó de Petrizi, que tá aqui sendo finalizado. Isso tá quase lá. Mas, como eu sempre repito pra vocês, esse quase lá dura bastante ainda. Tenho aqui o pó também da linha My Secret da Dalla, o pó solto. Que em combinação com essas duas bases dessa semana, assim, foi uma explosão de duração. De pó compacto. O pózinho de Vult Translúcido segue aqui. E o pó compacto que estava aqui também era da linha My Secret da Dalla. Então, assim, é realmente uma linha que confere muita durabilidade à maquiagem. Pra essa nova semana, o outro pózinho que eu vou colocar é o Smooth HD de Mahave. Que, se eu não me engano, vocês não encontram mais pra comprar. É uma pena, porque é um pózinho muito bom nesse teu corpo. Um pêlo aqui. Sai. É um pózinho muito bom, vale muito a pena. Ele também forma, assim, uma camada muito boa na pele e ajuda na durabilidade. Como eu disse, a última semana foi semana de paleta. E a paleta que estava aqui era Luminous da Nina. Inclusive, vai lançar a 2, né? Fico muito feliz. Apesar de que, como eu sempre digo, eu falei toda polêmica por só existir esta e esta cor não dá pra todo mundo. Pra mim, ela funciona bem e eu amo essa paleta. Mas eu ainda tinha o Iluminador Maldado, que é um iluminador em creme de Dalla Makeup da linha Glow Baby Glow. O bronze é de Mais Vaidosa, que segue aqui, que também está no projeto de finalização, por ser um produto bem antigo e não fabricar mais. E blush líquido de Mari Saad, o Tom Fight. Lembrando que todos os produtos eu usei durante a semana. Quando eu não uso, eu falo pra vocês. Mas, de maneira geral, eu tento usar tudo. De Fashion Mimico, mais vaidosa também, super antigo, o Iluminador Compacto Tom Hope. Minha embalagem está muito perfeitinha, ainda tem nome, está linda. E esse iluminador é muito bonito. Pra nova semana, são só produtos unitários. Vou começar com o bronzer, né? O Tropicoco Bronzer de RK, que eu uso como contorno no Tom Penari. Ele é mais frio, um pouco mais claro, mas eu consigo utilizar. Eu não falei o pozinho, que entra no lugar do pó da Dalla, né? Eu vou colocar o pó de Shiglam, como pó solto. Blushes Max Love, com blush mate Harmonia. Aqui está, olha só. Acho que agora esse ano eu finalizo com ele. O BT Shimmer Blush, no Tom Madagascar. É um laranjinha com brilhos dourados, lindíssimo. O blush cremoso é o Stick da Fran, no Tom Wine. Ele dá um efeito palme bem bonito. E iluminador Stick, de Mari Saad com o Aceane, no Tom Gold Glow. Max Love, com o Soft, que é o pó iluminador, que é aí um dupe do Soft Ingento da MAC. E Dual Chrome, BT Marble, de Buna Tavares, no Tom Glam Pink, que é o meu favorito. Que ora é rosa, ora é dourado. Para as sobrancelhas, sigo com o Mari Saad, com o Instant Brows. Máscara para cílios, a de Make V acabou. Vocês ainda vão ver ela no vídeo de amanhã, que é a nossa make da Cácula. Mas foi aí o último uso. Ela está muito seca, a Shiga já dá uma machucada. E realmente, quando eu coloquei, eu já tinha comentado com vocês que ela já estava super acabadinha. E duas semanas foi o que bastou para finalizar de vez. Outra máscara que estava por aqui foi a Alongamento, de quem se pera em mim. Essa máscara é muito boa. E eu gosto, quase que a palitinha cai. E eu gosto dessa daqui, que é... Ela é resistente à água, mas diferente da Big Bang, essa daqui não tem tanta dificuldade para remoção. Então, essa está super aprovada. E para esta nova semana, a Trópico de Ruby Rose vai entrar para a finalização. Inclusive, eu coloquei um diluidorzinho nela. Vou usar tudo, né, gente? Tudo que está nas paredinhas dela. Porque dinheiro não é capim. E tem também por aqui a Long Lash de Luizance. Que é assim. Tem também este aplicadorzinho. Só que diferente da Trópico, ela tem um efeito super filme. Que é maravilhoso. Bruma dessa semana foi a de Bruna Tavares, BT Fix. E a minha está super acabada. Muito acabada mesmo. Eu fico triste porque é um produto que está em falta em um monte de lugar. Eu não sei quando eu vou conseguir comprar outro. E para esta semana, a Beauty Breeze Matte de LF Pro. Que é muito bacana, mas a Hydra é a minha favorita. Eu sei. É maluquice, mas dá certo. Ela hidrata e ela deixa meio que... Faz a duração ficar, assim, incrível. Mesmo sendo Hydra. Então, eu fico com ela, assim, no meu primeiro lugar da LF Pro. Palette da semana foi a Best Friend de My Life. De My Life não. De SP Colors. E eu preciso dar um destaque para a Sombra Preguiça. Que é essa aqui. Que é esse lilás. Que é lindíssimo. Não preciso também falar que eu estou molhada. Fica a coisa mais linda. Mas a Preguiça... Nossa, eu usei na minha linha d'água no ano novo. Para vocês terem ideia. E para a gente finalizar a paleta dessa semana. Vai ser a Night Club. Da Bella Femme. Que eu acho lindíssima essa paleta. Ela tem todos, assim, sensacionais. Inclusive, no make da cápsula. Eu vou tentar utilizar este tom aqui com vocês. Que é um tom de verde cintilante. Então, me aguardem. Porque é a minha aposta para o make da cápsula. Este tom aqui. Que é muito diferente. E, sobretudo, eu nunca usei ele, tá? Os outros tons da paleta. Exceto os pretos, assim. Que este aqui está até um pouco mexido. Mas este não tem dois tons de preto. Não sei porquê. Mas os tons já estão todos mexidos. Mas este tom aqui, eu nunca usei. Então, vamos pôr para jogo esta semana. Este tomzinho aí. Vamos fazer uma make um pouco diferente. É isso, meus amores. Este é o nosso penteadeira cápsula desta semana. Semana 2 de 2024. Muito obrigada por estar aqui comigo. Como eu sempre falo. Vamos pegar as nossas coisas. Vamos utilizar. Não vamos deixar as nossas coisinhas paradas. É bom ter a coleção. É bom ter os frutos. Mas vamos usar. Faz o rodízio. Põe para uso. Aquilo que você vê que já está bem gasto. Põe para finalizar. Porque dá certo. Fazer a penteadeira. Dá muito certo para finalizar. Para você poder usar o que você tem. Tá bom? Agora eu fico por aqui. E volto amanhã com o vídeo de usados da semana. Então, eu aguardo vocês. Para vocês que ficaram comigo até agora. Um super, mega, big beijo. Fiquem com Deus. Eu amo muito, muito vocês. E tchau.